Pessoal, hoje eu trouxe para vocês, para vocês verem o vídeo de sabão líquido, limpeza pesada, de sábado Trouxe para vocês olharem como é que está, continuam como é que está Olha só, olha como continua do mesmo jeito, gente, olha Mesmo jeitinho, não mudou nada Olha só Muito lindo Então eu vou mostrar para vocês também, engarrafando eles aqui Arrumei essas garrafinhas aqui, olha só, mostra aí a câmera Essas garrafinhas para me colocar tudo nas garrafas Só que eu tinha um funil, mas eu não encontrei, gente Aí eu vou colocar aqui dentro esse copo, medidor Ele tem um bicozinho, aí fica mais fácil de colocar aqui Mesmo assim ainda derramou, era bom mesmo, era o funil Vou botar aqui, tentar não derramar muito, né Para vocês verem engarrafado Mas faltou um pouquinho Isso aqui é um litro, gente Isso aqui Um litro Esse outro aqui também é um litro Esse não derrama dessa vez Não, toda vez derrama Dois litros Agora eu vou encher esses menores aqui Esses aqui são 500ml Deixa eu ver, esse copo é 500ml Então um copo desse é para dar para encher Tá aqui Esse também é 500ml Aí derrama toda vez Mais uma garrafinha de quente Botar para cá Esse comprido também é 500ml E esse último aqui, gente É um litro também Esse aqui Tanto o vereador Tanto a vereadora Silvana Noel E o vereador Aldir O tratou do caso a partir de agora Então o que foi feito Se ela passou uma semana Fazendo tratamento Ela veio com a tia dela E voltou Chegando Então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco E aqui ainda dá um litro Tem um, dois, três, quatro, cinco Aqui ainda dá um litro Até porque eu já usei também Então aqui ainda dá um litro ainda Mas eu não tenho mais garrafas, gente Aí vai ficar assim Aqui Até eu encontrar umas garrafinhas E olha só, gente Continua do mesmo jeito Olha que lindo que ficou Ficou bonito, gente Nunca mudou nada Nunca mudou nada Desde o dia que eu fiz Então, pessoal Esse foi o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Sabão Limpeza pesada de ajado, gente Não mudou nada Ficou ótimo Gostar, pessoal Deixa um joinha Se for novo, nova Tá chegando agora Já se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Até o próximo vídeo, pessoal